Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês pra ralar Rala, 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 rei, rala, 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 rá Rala, 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 rei, rala, 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 rá O que, o que, o que, que não doeu, eu quero ver você ralar Rala, rala, rei, rala, rá, na boca da carra de farra Vai louco gigatinho de novo Esse é o DJ DM, sou putaria Mandela Vou tocar muito rock'n'roll, tá ligado? Vou tocar guitarra chupando buceta, vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou tocar guitarra chupando buceta, vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou botar uma banda de rock e fazer onginha loucura Vou botar uma banha de rock E fazer o bom dia, loucura Vou tocar, me tá chupando Você tá voltando, tá gritando, comendo uma puta Atenção mulherada O Vuk Vuk vai convocar todas vocês Pra ralar Rala, 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 rei Rala, 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 rala Rala, 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 rei Rala, 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 rala Quando eu lhe vi você Rala, 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 rei Rala, 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 rala Rala, rala, rala